TV Artilheiro Salve com o atacante Gabriel Martins. Gabriel, parabéns por esse último jogo. Fez dois gols, um golaço. Como é que foi a sensação de marcar a primeira vez no final de área? Foi um jogo que foi bem importante. Vocês se classificaram no club, né? Já estavam classificados, mas conseguiram essa primeira votação geral. Ficou muito feliz. Era um gol que eu já estava buscando há muito tempo. Foi mais alívio mesmo na hora. Fiquei muito contente pelo jogo. Agora, virando a chave, essa taça de Paris Lopes, que é muito importante também no Ferroviário. Tem essa busca da vaga da Copa do Brasil para onde vem. Fala esse confronto aí no dia antes do Atlético de CRS. Vai ser um jogo bem difícil. A gente está lidando com o jogo da temporada mesmo. A gente está buscando a classificação. Então, vamos com tudo para sair com a classificação no jogo de amanhã. A sede de Paris Lopes tem sido um truco com o Ferroviário bem visto no ano, né? Na Série D já são sete jogos e sete vitórias. Agora, nessa taça de Paris Lopes também dá para... Isso é o positivo, né? Para vocês encararem essa adversidade e buscar essa vitória. Com certeza. Lá é um campo que a gente gosta muito de jogar, com o apoio da nossa torcida também. Então, a gente fica bem contente e alegre que esse retrospecto continue assim. É um estilo de campo que ajuda a equipe e ajuda o seu desenvolvimento também, né? Você é um jogador rápido ali, né? Então, muito facilmente é de jogo de propícia, né? Jogas individuais, juntos alunos e balanças. Com certeza. O gramado ajuda bastante. Apesar de na Série D não ter muitos gramados como PV. Mas a gente está aproveitando da melhor maneira possível o nosso estado e o nosso mundo de campo. Foi pouco tempo, né? Tem um jogo aí no final de semana. Agora, o que deu para o Paulinho trabalhar ali com vocês? Foi mais na base da conversa, posicionamento? É, não tem muito tempo de trabalho, né? De um jogo para o outro. Mas ele conversou bastante com a equipe. E a gente também já entende a filosofia de trabalho. Então, a gente já está bem concentrado para fazer o melhor jogo da temporada.